Eu não sei se as crianças mentem, mas na ObMap ela mentiu e você provavelmente errou. Olha só essa questão. As idades de três crianças são 7, 8 e 9 anos. Na figura, vemos a resposta de cada uma delas, quando perguntadas sobre suas idades. A criança com 8 anos foi a única que mentiu, ou seja, ela é uma mentirosa. Então vamos olhar aqui as três crianças. A criança que mentiu é essa aqui. Ela falou que não é 8 anos, ou seja, se ela mentiu, ela tem quantos anos? 8 anos. Então ela tem 8 anos. E essas duas crianças aqui, elas estão falando a verdade, beleza? A criança mais velha e a criança mais nova são nessa ordem. Olha só, nessa questão aqui, não teria como você colocar outra opção, a não ser essa aqui que eu vou colocar aqui pra vocês. Porque olha só, essa criança que falou que não é 7, ela tá falando a verdade. Ela tem quantos anos? Ela tem então 9 anos. E essa outra criança aqui que também tá falando a verdade? Se ela não tem 9, ela tem quanto? Tem 7 anos. E a única alternativa que tem essas duas crianças é a alternativa B, de bora pra próxima questão da UBMEP. Já manda esse vídeo pra aquele seu amigo que errou e ficou horas nessa questão e me segue. Tchau.